A cadeira, a mesa e a cama, destruam o campo de batalha que foi meu lar. Nós mesmos sangrando, rasgo a fotografia dos homens que eu amei, que se serviram de mim na cama, na mesa, na cadeira e no chão. Toca o fogo na minha prisão. Atira as minhas roupas no fogo. Desumbo do meu peito, relógio que foi meu coração. Eu vou para a rua. Vestida... Com o meu sonho. Com o meu sonho.